Olha só pessoal, tô aqui no calçadão Miguel Arrajo, no setor azul, tô na marca aqui pessoal, NS Kids, moda infantil pessoal. O conjunto aqui é a partir de 8 reais, olha só que maravilha, 8 reais. O telefone escolhido foi esse aqui, ó, 81 Pernambuco, 9 na frente, 87, 87, 32 e 89. Pessoal, olha só, temos fantasia pra carnaval, fica aqui comigo que tu vai se dar bem. Olha só que maravilha aqui, suprimei com churro. Tá vendo que legal? Olha só, tem uma mulher maravilha aqui, que bonito. Olha só que lindo, que espetáculo pessoal. Olha só, vamos pra cá. Fica aí comigo que a gente vai dar um tour aqui com mais calma, só que isso pra vocês verem a variedade. E carnaval chegando aqui, então esse é o ponte, esse é o box. Pessoal, o conjuntinho aqui de 8 reais apenas, olha só que lindo aqui. Olha só que legal, muito bonito. Sempre meto um espetáculo a parte, tá vendo que lindo? Muito legal mesmo. Olha só as pequenininhas, que fofo. Muito bonito aqui. Pessoal, tem tanto pra meninas. Amor, é tudo voltado pras meninas, né? É de meninas, só vendo quantas meninas, viu? Pronto, show. Amor, essas fantasias aqui tá de conta, me repita aí pra mim. É de 8 reais a saia. A saia é de 8 reais. Essa daqui é de 15, completa. E essa daqui o conjunto completo é de 15 reais, pessoal, olha só. Temos várias cores, temos uma rosa, temos a amarela, temos a verdinha ali. Temos ela aqui com esse detalhe diferenciado. Olha só, pra vocês verem aqui. A fantasia do carnaval está aqui, então aproveita a oportunidade. Olha só. Olha essas roupas aqui, que legal. Tá vendo que lindo? Olha só como fica lindo aí com o clop. Fica bem legal. Esse conjunto aqui maravilhoso. Apenas 8 reais pra vestir a molecada. Temos ela voltado tradicional, né? O frevo, um espetáculo, a parte muito bem. Com o clop de a pretinha ali, fica cheio. E aqui a mulher maravilha, como vocês estão vendo. Bem legal mesmo, então aproveita a oportunidade. Olha só o nosso frevo. Mas esse frevo tá de quanto? Diga aí. 25, frevo. 25 reais apenas, pessoal. Olha só que legal, muito bonito. Gostei demais desses conjuntinhos. Continua de 8. Continua de 8. Pronto, senhor. Mas que terceiro é esse? Só trabalho, de shortinho? Metal Acer. Metal Acer. E esse daqui é aquele furadinho, né? É, agora tem o brown. Ah, entendi. Olha só, pessoal. Show de bola. Então é isso. Pessoal, temos uma quantidade enorme. Tudo voltado ao público. Kids quase no site. Olha só que maravilha. Temos tanto ele liso, como temos eles estampados também aqui. Com as estampas diferentes, com os desenhos. É, estilo também demático, né? Olha só que lindo aqui. Esse primeiro colchão é a parte. Um mais lindo que o outro que vocês estão observando aqui. A variedade é enorme. Vou passar o zap, pessoal. Vocês vão receber um catálogo. Vocês vão escolher a dedo, a mercadoria, as fotos. Uma mais linda do que a outra, tá bom? Então é isso. Mas a partir de quantas peças? Você pediu de mim para a entrega, a parte que foi. A partir de 10 peças. Pessoal, a partir de 10 peças a gente já está enviando. Lembrando, pessoal. Como o nosso preço aqui é baixíssimo. Para ajudar vocês a ganhar dinheiro mesmo. É, a taxa de embarque é com vocês, tá bom? Então é isso aí. Olha só, a nossa marca está bem aqui, ó. MC Kids, modo infantil. Você vai entrar aí em contato aí com o Salete, pessoal. O telefone escolhido foi esse. 81 Pernambuco, 9 na frente, 87, 87, 32 e 89. Quem quiser marcar a presença aqui, pessoal. Calça Dominguel Raio, Setor Azul, Rua L. O banco aqui é o Boxe Conqueira 16. Então aproveita a oportunidade. Lembrando, pessoal. Comprar o pedido e escrever através desse canal. Para ligar o canal dos conhecedores. Leve esse link para quem está começando. Montar seu loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções. Quer ganhar dinheiro? Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Vocês vão se dar bem demais aqui. Se prender com chuva. Olha só aqui, né? Você prender com chuva.